Enquanto ocorrem protestos contra o racismo nos Estados Unidos, e em vários outros países, vieram a público imagens de câmera de segurança que mostram um policial branco agredindo um comerciante negro. O oficial disse ter agido dessa forma por ter pensado que a vítima fosse o ladrão. No entanto, o homem que teve a mandíbula quebrada, perdendo inclusive alguns dentes, era a pessoa que acionou o departamento de polícia após um furto em seu estabelecimento. O caso ocorreu em Decatur, no Alabama, em 15 de março, mas o vídeo da loja de Kevin Penn, Star Spirits e Beverages, foi divulgado apenas nesta semana pela mídia local. De acordo com a emissora WBRC, o advogado de Kevin disse que seu cliente acabou sendo acusado por obstrução das operações do governo por ter se recusado a largar sua própria arma de fogo. Quando a polícia chegou, ele foi derrubado ao chão. O vídeo do circuito interno mostra uma breve luta corporal entre Kevin e os oficiais designados para a ocorrência. O chefe da polícia de Decatur, Nath Allen, realizou uma conferência de imprensa nesta segunda-feira, dia 8, justificando a ação violenta por todos os policiais terem visto uma arma na mão de um homem. Os três policiais que foram até a loja de Kevin ainda trabalham no departamento. Dois estão patrulhando as ruas, enquanto o homem que desferiu o soco está em um setor administrativo. A investigação do ataque ao comerciante segue em andamento e Allen está ciente de que Kevin pretende entrar com um processo contra a polícia. Ainda segundo o chefe de polícia, o suspeito de furto, como consta no registro de ocorrência, ao estabelecimento de Kevin já foi preso.